Só passando no início do vídeo aqui pra falar que eu tenho parceria com a Visual Controles E esse é o controle que eu tô usando, que por sinal é um dos melhores, se não o melhor controle que eu já usei Mano, é muito bom, tem pra Xbox e pro S4 E cara, eu recomendo bastante Ela é emborrachada atrás pra não soar, ele tem trigger stop, ele tem paddle Os trigger stops são ajustáveis, você pode deixar ele super travadão ou não Tipo, é só você apertar a travinha do lado E vem com essa case bonitona aí junto com esse controle, cara, é muito bom mesmo Além que você pode comprar o CTRL FIC direto da Visual Controles, cara Eu tô usando o CTRL FIC no vídeo aí, como vocês podem ver também E cara, recomendo bastante, código doubles Fala aí, aqui é o Doubles e você vê mais um vídeo Dessa vez, mais um vídeo de Fortnite, como vocês podem estar vendo Só que nesse vídeo eu vou estar usando o controle em vez de estar usando o mouse e o teclado Pra quem não sabe, eu tenho parceria com a Visual Controles Eu acho que já passei uma intro explicando Mas eu uso o código doubles, se você for comprar alguma coisa lá na Visual Controles Você ganha 5% de desconto e me ajuda também Eu tô bem destreinado no controle, mas acho que eu consigo me virar, tá ligado? Porque eu joguei, sei lá, um ano inteiro o Fortnite no controle Então deve estar de boa pra mim, ou não, tô esperando que sim Antes de qualquer coisa, não esqueça de usar DBS na loja do Fortnite Se você usar, me marca no Twitter ou no Instagram com o que você comprou Eu quero do RT ou do Like ou respondo lá Ajuda pra um caralho, se você não usar meu código Sempre tem algum código na loja que ajuda pra cacete quem você tá ajudando Eu falei ajudando várias vezes Mas é sempre bom ter um código na loja É sempre da hora de ajudar alguém E é isso aí, mano, use DBS se você quiser me ajudar Cara, eu vou no modo criativo treinar uns 90 graus, tá ligado? Porque eu devo estar bem destreinado no controle, mano Tipo, bem destreinado mesmo Fiz uma live ontem de duas horas jogando no controle Só que eu só me fudi, tá ligado? Então eu tô gravando de novo o vídeo aqui Porque, pelo amor de Deus, cara Ontem foi complicado Foi bem complicado E nos comentários aí, mano Vocês jogam no controle, no teclado e mouse, no celular? Sei lá, no Nintendo Switch Que também é controle, por sinal Mas é Eu prefiro jogar Fortnite no teclado e mouse, tá ligado? Eu era do Xbox Ainda jogo no Xbox, tipo, COD e essas coisas Mas Eu prefiro jogar teclado e mouse no Fortnite Porque, porra É bem mais rápido de fazer as coisas, geralmente, tá ligado? Porque eu sempre joguei no teclado e mouse antes de ter o console Só que daí, né Meu PC antigo não rodava porra nenhuma Daí, é Parei no Fortnite, mano Como tem construção Você pode ser melhor do que o jogador de teclado no controle, tá ligado? Porque, cara Você pode fazer muita coisa Acho que a maioria de vocês conhece Eu fiz isso aí, né Mas, tipo, o cara é literalmente o melhor jogador de controle, tá ligado? O cara joga pra caralho E você já viu algum vídeo dele Você deve saber o que eu tô falando O cara joga melhor que muito Mas muito jogador de teclado e mouse Eu vou estar estenado, no caso, aqui Porque eu tô 77 bilhões de anos sem jogar no controle, né Na real, eu joguei ontem pra live, né Mas, sei lá Será que o 90 graus não tá tão ruim assim, tá ligado? Podia estar bem melhor Tipo, já foi bem melhor Mas, acho que dá pra se virar, tá ligado? Eu acho Eu espero que dê pra se virar Porque senão, opa, deu Pera, vou treinar a edição também A edição é uma coisa que eu mais tenho dificuldade no controle, mano Ainda mais que eu tô editando com a bolinha no mouse agora, cara E a bolinha no mouse é instantâneo pra reiniciar a edição, tá ligado? Tipo, meu Deus É muito rápido mesmo Mas, ah, acho que... É, tá bem lento na aula, né Mas... Acho que eu consigo me virar assim, mano Acho que eu consigo me virar assim Bom, vamos lá, mano Eu espero que eu, sei lá Pelo menos chegue perto de ganhar uma partida Acho que ia ser bem legal se eu chegasse perto, mano Beleza Ou ganhar uma partida Pô, ia ser foda se eu ganhasse uma partida, mano Ah, nem fodendo, cara Nem fodendo, mano Ah, ele tem a 12 nova Não dá uma puta Calma, calma Tudo sob controle Caguei, mano Você tá fudido, velho Meu Deus, mano Que coisa que eu morrer pra esse cara, velho Tomar no cu, mano Não sei como ele matou, né Ele tinha a 12 nova Ele tinha tudo pra ele matar Mas daí o cara simplesmente cagou no pau, velho Beleza E tem alguém aqui fora, velho Mas eu quero pegar o baú antes Magic, magic, magic Ah, pode ser, mano Aí é bom O que é o cara que tava aqui? Opa, tá aqui Nossa, 42 de dano De leve Espera Deixa eu carregar isso aqui Não, beleza Ô, porra Não, beleza O agulho é feio do caralho, mano Meu Deus Por que isso tá no jogo, Fortnite? Por que isso tá no jogo? Mano, vai falar que eu precisei de habilidade pra matar aquele cara Porque eu não precisei de habilidade pra matar aquele cara Simplesmente Umas coisas que os caras botam no jogo Que parecem só pra botar o item da semana, tá ligado? Porque não faz sentido, velho Já tem RPG, tá ligado? A RPG tá mais do que ótimo Tem a granadeira também Não, vamos pôr uma porra de uma granadeira que segue o cara Oh E aí, porra Ah, eu vou morrer pra ele ainda Vou morrer pra ele de qualquer jeito Se eu não morrer é milagre, velho Se eu não morrer é literalmente milagre Ah, eu não tenho material a mais Ah Não quero conversar sobre ele Pera, o cara tá mexendo Deu spamar LT Só pra evitar o cara do PC Ah, nem dá pra spamar LT, mano Nossa, o cara lagou hard, velho Eu pulei em cima do cara Não dá pra spamar LT, mano Será que eu pego isso? Acho que não, mano Tô sentindo, mano Acho que essa aqui vai ser a partida Finalmente, cara Tô gravando faz Faz acho que uma hora E nada de uma partida desse Mas beleza Essa aqui vai ser, mano Essa vai ser a partida A partida Vou até lutear certo Nossa, o cara tava cagando material, mano Tô com 700 material Que porra é essa? Agora que eu vi, mano Coitado, velho O cara formou material 10 anos Só pra eu matar ele depois, né Beleza Será que eu meto o louco nele, velho? Opa Nossa, ele tá Nossa, ele tá muito em tiro, velho Se tem um cara que tá muito em tiro É aquele cara ali, velho Deitando também Ah, mano Ai Quero nem saber, velho Nossa, você não morreu ainda, cara Meu Deus Brunadro em YouTube, velho Eu vou ver se ele tem YouTube Vai tomar no... Eu abri minha facecam ali Nossa, eu vou procurar, velho Eu vou procurar Porque geralmente os caras... Acabou a live do cara que eu tava assistindo Mas geralmente os caras que... E eu tava vendo um vídeo do bicho, meu Geralmente os caras que tem YouTube Não tem conta no YouTube Só tem YouTube no nome porque é retardado Deixa eu ver Bro Adrian YouTube Porque eu não preciso pôr YouTube na real, né Deixa eu ver Bro Adrian, cadê? Não tem a porra, mano Será que é esse cara? Eu espero que não seja esse cara Deixa eu ver Eu vou clicar Provavelmente não é ele Não é ele Porque ele tá fazendo slime E... Ou... A Lamborghini do irmão dele O quê, mano? Sei lá Eu vim parar na deep web do YouTube Eu vou embora Tem o cara andando aqui, mano Puxa-me não, meu parceiro Uh, e aí, meu parceiro? Olha, tem um cura-cura ainda, mano Olha só que interessante Aí sim, velho Muito obrigado Opa, nossa Aí ganhei a partida Putz, aí roubei o bagulho, velho O cara tentou me dar um no scope de bate, mano Caralho, que cara violenta O pior é que se pegasse eu ia morrer, mano Eu não lembro quando de vida eu tava Mas, meu Deus Peraí, peraí, peraí Aí, saiu do meu inventário Obrigado Ninguém usa mais essa porra Eu não sei porque tá no jogo Mas, tudo bem Tem uma bola ali, velho Mano, toma no top 10 agora Meu Deus do céu, mano Top 9, velho Pelo amor Não morra pra bola, velho Quebrar essa merda aqui Que não vai dar, mas beleza O cara tá vindo aqui, mano Caraca, safado Ah, é bosh Bosh que é bosh Roubar o... Opa Roubei o bagulho dele Se fudeu Ah, cara inteligente, mano Olha só Cara inteligente O cara não era ruim Eu pensei que ele era Mas ele não vai se botar nenhum tiro Ainda bem Vamos lá, mano Vamos lá, velho Eu tenho que ganhar essa aqui, velho Opa Fica parada, fica parada, fica parada Não, meu Olha só, acertar Esse cara é mó fudido Tá, não posso deixar ele se rilar, não, mano Ficar enchendo o saco dele aqui, ó Quebrar o bagulho que ele subiu Vou deixar ele se rilar, não, velho Tomar no cu, velho Aí, mano Graças a Deus, velho Nossa senhora Geleia, velho Cara, ficou em choque, velho É essa aqui, mano É essa aqui, velho Cara, tem um Inbuild battle ali Deixa eu ver se eu posso derrubar alguém Ah, mano Fica parada, fica parada Isso Otário Fica parada aí, mano Nunca fique parada, velho Nunca fique parada Tem mais cara aqui, velho Vou meter o... Opa Mano, eu só acerto isso, velho Nossa, mano Aí o cara toma um laser, né, velho Carai, velho Pera, o cara tá fora da safe Ele vai sair do quadrado Qualquer momento Qualquer momento Qualquer momento Sai do quadrado Eu errei Eu errei Eu não podia ter errado Não Ai, ai Não podia ter errado Pera, eu vou pegar a luz do cara E vou embora Pegar a luz do cara Opa, aí sim, mano Aí sim, velho Tá, deixa eu usar essa porra Mas, ah Ah, nem precisava, né Real, mas, sei lá Ai, meu Deus Véi, que medo do caralho Tomar uma bate na face Se bem que eu não vou morrer, né Eu tô com 165 de vida, mas Sei lá Vai que me dá uma gaia Agora vou jogar full safe agora, mano Que merda Opa Fechei no outro Ai, se eu acerto É ser bonito, mano Ia ser bonito, velho Ah, mano Quero muito acertar isso Mas eu acho que não vai dar, ó Que isso, mano Cara da puta Tomou no cu demais, mano Nossa, pera Dois seguintes, dois seguintes Se liga, se liga, se liga Ah, mano O cara tomou muito no cu, velho Jesus Cristo Essa aqui é a minha, mano Se eu não ganhar essa aqui, velho Pelo amor de Deus Eu tenho que ganhar essa aqui, tá ligado Minha obrigação, velho Vou pegar o loot do cara, velho Opa O cara roubou meu loot É isso, mano É isso que eu tô vendo, cara O cara roubou meu loot mesmo Porra, sacanagem, mano Mancada da sua parte, cara Isso não se faz, né, com o Peixoto, mano Principalmente com o Peixoto, mano Vai tomar no seu cu aí, velho Tomar e ter spam até o Tala, velho Ah, beleza, meu parceiro Rouba meu loot aí É o Tfú, mano Caralho, é o Tfú 15, 9, 7, 5, 3, velho Com certeza o Tfú real, mano Aí sim, mano Matei o Tfú Posso pôr no título, velho Bem que ele podia ser o último cara, né Daí meio que entregando a gente da vitória Mas agora não tá, mano Todo mundo vai jogar meu loot Ah, ele não roubou, não Nossa, matei ele em vão É, se bem que eu ia matar ele com o que Mas, sei lá, velho Porra, sacanagem Oh Relaxa aí, meu parceiro Que isso Se bem que era bom guardar isso pra... Pra última cena Opa, 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 opa Foda-se, mano Meteu o louco no nalucco Parece que é psicopata Beleza, beleza Tudo sob controle Tudo sob controle Reedit, mas beleza Aí, caralho Let's go, mano Eu não pensei em ganhar no controle, velho Nossa, let's go, velho Puta que pariu, mano Eu não acredito que eu ganhei no controle no PC, velho Meu Deus, mano Eu não consigo nem construir, não Betagra Nossa, velho Oze que eu ainda, mano Nossa, velho Deixa a pôr do like, tá boa, mano Bom, então é isso que eu menti isso Se gostaram do vídeo, deixa o seu like Se não gostaram, deixa o seu like É no servidor de Discord que tá na descrição Se não quiser perder nenhum vídeo Ou se quiser conversar com alguém Tem gente pra caralho no meu servidor É discord.gg barra doubles E segue no Twitter e no Instagram Os dois são doubles online E é isso, mano Até o próximo vídeo E peace out E é isso, mano